Clássicos dos anos 80 Vamos agora para Poltergeist, o fenômeno de 1982 Aqui temos na produção o mestre Steven Spielberg Que ainda vivia os seus tempos de grande imaginação Trazendo enorme competência na sua direção Indo à área do humor, drama, emoção e até violência Sabendo fazer uma soma que raramente é vista Mas esse filme aqui teve alguns problemas complicados E quase que ele não sai Poltergeist é um fenômeno em que espíritos desgraçados E que estão um tanto deslocados no plano terreno Se agarram a uma pessoa E tudo que está ao redor dela começa a sofrer com isso Objetos se mexendo, sons estranhos e por aí vai Assombração no caso, seria os espíritos ligados mais a um local Mas a princípio, essa história seria na realidade uma sequência De contatos imediatos de terceiro grau De 77 Mas acabou não acontecendo Então o mestre resolveu colocar o roteiro na mão de outro mestre Stephen King Para fazer agora um filme sim Sobre espíritos aí Atazanando a vida de uma família Mas Stephen King acabou caindo fora Depois veio outra notícia complicada O mestre não poderia dirigir esse filme aí Já que ele estava aí muito bem compromissado Na direção de ET O extraterrestre Resultado Colocou outro diretor Um diretor que já tinha experiência no assunto Mas pra sorte O Spielberg pôde sim participar bastante das filmagens Pode-se ver nas fotos que tem aí na internet Que 90% onde está esse diretor Está o Spielberg E não é à toa que o filme acaba saindo Uma delícia Repleto sim de violência Momentos cômicos Exageros Mas trazendo aquele equilíbrio de direção Típica do mestre Stephen Spielberg Infelizmente Pontapé inicial Veio de fato baseado aí Em um fato real Em um residencial Uma empresa imobiliária Uma empresa imobiliária Resolveu poupar sim Uma grana E ao mudar o cemitério do local Pra construir casas em cima Levou só as lápides Deixando embaixo aí Os caixões Mas tirando aí esse toque real O mestre Spielberg viaja como nunca Aqui no terror No tenebroso Os primeiros 10 minutos do filme Servem pra apresentar a família Como ocorreu nesse período aí De 1980 até 88 A presidência de Ronald Reagan Mostra um retrato ali Do que que estava vivendo Os Estados Unidos naquela época Uma considerável fartura O país nunca havia progredido tanto Externamente E muito menos Internamente Sorrisos para todos os lados Pode se notar na fartura E no colorido A família vive em um residencial Aquele tipo que todas as casas São iguais E todo mundo parece ser feliz E olha Que muitos podem ser mesmo O pai É um homem que trabalha fora Ele inclusive faz o ar cômico E não só a liderança da família A mãe É descolada Gentil Legal E é a dona de casa Um padrão Posso dizer bem diferente Porque geralmente se imagina Os filhos Tem a adolescente Que é descolada E um tanto insolente Tem o garoto de 10 anos Que gosta de ler história em quadrinho E fazer uma molecagem aqui E outra ali E Caroline Que ali está com 7 anos A menina De longos cabelos brancos E olhos azuis Acaba sendo posterior O pivô É ao redor dela Que os espíritos Começam a mostrar Que estão ali E Spielberg Sabe como nunca Fazer criança Funcionar Com dignidade Ele forçou a menina Tantas vezes Que chegou ao ponto De depois da gravação Prometer Que não deixaria A cena ir tão longe Claro que existe Um cachorro também Afinal Família padrão Nos Estados Unidos Tem que ter um cachorro É claro que também Tem que ter um passarinho Ou peixinho Aliás O passarinho aqui Ele acaba sendo Alvo De um momento Muito emocionante Ele morre E a menininha Exige que se faça Um enterro Sobre ele Os primeiros 10 15 minutos É para mostrar Toda a fofura Simpatia E austeridade Da família Temos então Um belo sol azul Um piano Ao fundo Mostra toda Uma vizinhança Afável O cachorro É que acaba Apresentando Também O princípio Desse filme Ele vaga Pela casa Indo No caso aí De quarto Em quarto Mostrando a família Dormindo Mas logo A família Vai despertando Porque alguma coisa Chamou a atenção Da menina Caroline Ela vai em direção A uma televisão Que está ligada Mas está Sem canal algum Apenas com aquela Chiadeira A televisão Começa a ser O vínculo Ela olha para o chiado E começa a conversar Com ele Toda a família Desperta Com a voz dela Gritando Com os espíritos Que estão do outro lado Chamam o nome dela Mas não respondem As suas perguntas Até que ela Alves se vira Olha para a família Que já está assistindo ela E ela faz uma das perguntas Mais marcantes Aí Do cinema Simplesmente diz Eles estão aqui A partir daí A garota A garota começa a ser Um verdadeiro Chamariz Para muitas coisas Que seja Um copo estourando Pote de comida Do cachorro Se mexendo Cadeiras Se equilibrando Sozinhas Inclusive No início A mãe até Acha graça Desses eventos Mas logo A graça Se vai Durante Uma tempestade Uma gigantesca Árvore Invade O quarto Do filho Que tem 10 anos de idade E tenta Simplesmente Devorar O mesmo É De um instante Para o outro O filme Começa A ter um ritmo Mais pesado E inspiração Para isso É que Spielberg Tinha Uma enorme Árvore Fora da casa dele E segundo ele Morria de medo Dela Nos dias De tempestade Tinha a impressão Que ela estava Querendo invadir O quarto dele Mas na realidade Era apenas Os galhos Batendo na janela A partir daí As coisas Começam a ficar Mais e mais sérias Principalmente Quando O pai Consegue salvar O filho Mas notam Uma coisa Onde está Caroline Depois de um silêncio Começa-se a ouvir A voz dela Vindo da televisão A voz Trêmula Chamando pelos pais Dizendo que tem Alguém Com ela Lá Dá medo Passa sim Um clima De susto A partir daí A família Entra numa Grande derrocata Tem que procurar A ajuda De profissionais Para entender O que acontece Óbvio Luzes Na gargalhada E ela Diz de fato Que quem está Do outro lado Com Caroline Passa longe De serem Amiguinhos divertidos E são Verdadeiras bestas O momento Do resgate De Caroline Do além Feito inclusive Pela mãe dela Pode-se dizer Que é o momento Auge Do lado Grotesco Do filme Posterior A família Relaxa Começa a arrumar As coisas Para ir embora Caroline Retornou Mas não Ainda existe Mais um finalzinho Os espíritos Não estavam Tão satisfeitos Assim A casa Literalmente Irá Desaparecer E o final Mais constrangedor E terrível Ainda estava Para vir A mãe Cai em uma Piscina Que estava Sendo construída E dali Esqueletos Começam a sair De dentro E a rodeá-la Ela tenta sair Mas escorrega Na lama Já que o final É feito sob chuva E volta a cair Lá dentro De novo Sem dúvida Para mim É o momento Mais terrível De todos Os esqueletos Que estavam ali Eram sim Esqueletos Reais E por quê? Porque mandar Fazer eles Um por um Sairia mais caro Do que Simplesmente Comprar E nem um instante Mostra Como é O mundo No além Plano Terreno E eu estava Curioso Para conhecer Mesmo assim Não dá Para descartar Poltergeist O fenômeno De 1982 Ainda é um filme Que eu adoro Assistir Ainda é sim Na minha opinião Uma obra Fizeram remake A esses tempos Mas olha É uma verdadeira Porcaria Deveria ser Preso Quem faz Esse tipo De coisa Poltergeist O fenômeno De 1982 Recomendadíssimo Para você E é claro Como todo filme Assustador Todo filme Um tanto Sanguinário Porque o sangue Aqui não é forçado De jeito nenhum Onde o demônio Trilha tranquilamente Tem que ter As suas histórias Depois de possíveis Maldições E é isso Que vamos falar Agora Anos depois A adolescente Da família Foi morta O namorado dela Que era um sujeito Violento Sufoca A mesma Com o travesseiro A polícia Comparece no local Para fazer Investigação E recolher o corpo E conforme Os relatos A polícia Chega lá E a trilha sonora De Poltergeist Que ainda Estava na vitrola Diz que esse namorado Era tão complicado E violento Que a atriz Estava fazendo Um filme Na época De uma personagem Que era agredida E o diretor Visitou a equipe De maquiagem Dizendo que eles Estavam fazendo Um excelente trabalho Na cara dela E a equipe Disse Olha Não fizemos nada Até achamos Que ela estava Fazendo em outro lugar Os ferimentos Eram reais O cara estava Descendo a mão Na garota Para valer Mas é óbvio Isso seria Um segundo plano Para o que ainda Estava de novo Lá Que era o lá A garotinha Voltava a ser Atormentada Por espíritos Já que Poltergeist Como eu citei É a situação Em que o espírito Gruda na pessoa Mas infelizmente Durante essas filmagens A menina Teve um sério Problema estomacal Os médicos Demoraram Para achar O verdadeiro motivo E estavam dando Remédio Para A doença Errada A garotinha Acabou passando mal Ela fica Com o rosto Inchado Durante as gravações E vem a morrer E vem a morrer E vem a morrer E vem a morrer E vem a morrer